Se perguntarem umas coisas assim de passado, eu vou interromper sempre, vou falar sempre, não vou deixar, vocês perguntem alguma coisa que seja, que seja, vendo o Vasco de outra forma, vendo o Vasco de outra maneira. Bom, quando você estava no Ituano, em 19 partidas, seu time tomou 11 gols e vocês foram os campeões paulistas. Agora na apresentação, o presidente do clube pede para que você jogue para frente. O que você vai fazer para abundar esse seu estilo de jogo e implantar isso agora no Vasco? Sendo que a defesa foi o diferencial para vocês serem campeões. Mas peraí, peraí. Você já quer que ele vá dar o esquema tático? Você quer que ele vá dar aqui o esquema tático que ele vai fazer? Ele vai jogar para frente, agora se ele vai tomar gol, não vai tomar gol, é outra coisa. Você quer o esquema tático? Você vai jogar em quem? 7-4-3? 7-3-2? Peraí, pelo amor de Deus, pô. Agora, só falta ele contar para vocês agora como é que ele vai amar o time para jogar para frente. Só porque deu certo ele ter jogado na defesa. Ah, isso é lá para trás. Isso tudo é lá para trás. Agora, não fala coisa de passado, fala para frente. Pergunta uma coisa que ele vai fazer no futuro. A gente não pode jogar no futebol brasileiro, passando 90 minutos e dar um chute em gol, pô, isso não existe, pô. O futebol brasileiro, o futebol se resume numa coisa chamada gol. Gol. E se não chutar em gol, o gol não vai sair. Então, a gente tem que jogar para frente. O Vasco vai, com certeza, mudar. Por isso que o Doriva está aqui. Pergunta de novo, outra coisa aí qualquer. É, a respeito do clássico contra o Flamengo, o arquirrival do Vasco, como é que você vê esse futuro confronto no ano que vem no Campeonato Carioca, no Brasileiro? Como é que você pode falar um pouquinho dessa emoção? É um clássico à parte. Ele já sabe também que isso é um clássico à parte. Isso é um jogo à parte. É um campeonato à parte, é um jogo à parte. E ganhar do Flamengo, ganhar do Flamengo é como se ganhasse o campeonato. E aí, a gente disputa depois o campeonato seguinte. Então, o problema é um clássico à parte. Isso ele já sabe. Não pergunta isso que ele já sabe. Pergunta de novo, outra coisa aí qualquer. Antes de ser anunciado o seu nome, foi anunciado na semana passada o nome do Marquinhos Santos, que, enfim, não pôde estar aqui por problemas pessoais, que também era um treinador jovem. Quais você acha que são os grandes méritos, as grandes qualidades desse tipo de treinador? Eu só queria complementar com você. Claro que sendo jovem ajuda. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu andava 500 metros. Agora eu não ando 10, porque eu estou com 70. Então, sendo jovem ajuda. E muito mais para o treinador. O Vasco precisa de um treinador com o perfil vencedor, jovem, jovem. Porque velho basta o eu que estou na presidência. Agora tem que ter mais jovens fazendo mais as coisas e tal. Além de não ter os ranços dos mais velhos. Por exemplo, eu tenho uma opção de ranços. Quer dizer, a mesma coisa, os treinadores mais velhos têm um ranço. Pergunta de novo, outra coisa aí. O que ele trabalhou? Ele trabalhou com tantos, porque ele não vai lembrar deles todos, mas ele está perguntando para você dizer os trabalhadores. Eu trabalhei com o Tele Santana, que foi um treinador importante. Isso, por acaso, não é cavadinha, não é? Obrigado, um abraço. Obrigado.